Ah, mas muitas vezes, quando é pra Deus, aí existe muito mimimi. Vê lá de manhã, ah, vai chover na parte da tarde. Já pega uma bacia de 20 litros, enche de pipoca, meia luz de filme. Ah, como é a igreja hoje não, tá chovendo? Misericórdia, querido. Misericórdia. Quando tinha forró, por risca a faca, e que choveu na mimete. Arrumava um guarda-chuva e dizia, mas ia. E não indicava nada a nossa vida. Agora, pra Deus que nós temos que fazer o melhor, amém? Parabéns a você, mais um vencedor que está aqui. Deixa eu dizer uma coisa pra você, querido. Não é vergonha chorar, mas é vergonhoso desistir. Se você tiver algo na sua vida pra desistir, desiste de ser fraco. Ah, eu quero desistir, então desiste de ser fraco. Eu trabalho com meus líderes, querido. Não existe desânimo, existe estar fora da missão. E quando eu tô na missão, eu não tenho tempo pra ficar desanimado. Eu tenho que avançar, eu tenho que ir, eu tenho que buscar aquilo que Deus me botar no meu coração. Amém? Não é vergonha você chorar, mas não seja vergonhoso em desistir. Palavra de Deus, Salmos 30, 5, diz o choro pode durar uma? Noite. Mais alegria. Mais alegria. Mas o choro pode durar uma? Noite. Ela é limitada, o choro. Mais alegria do Senhor jamais na nossa vida. Amém? 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 Terceiro, querido, ele se posiciona e pergunta a Deus o que fazer. 1 Samuel 30, 7 e 8. Disse Davi a Beatá, o sacerdote, filho de Ambelé, traz-me aqui a história sacerdotal, o posicionamento, aquilo que era confiado a ele. E a Beatá trouxe a Davi. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançaloei? Respondeu-lhe o Senhor, percebe-o, porque de fato o alcançarás e tudo lhe darás. Querido, leve suas dúvidas e inquietações diante de Deus. Espere que Deus responda a você, porque Ele vai te responder. Usa a sua sabedoria, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, na maioria das vezes, no momento de crise, primeiro fazemos, para depois perguntar a Deus o que era para ser feito. E, com isso, as decisões mais erradas da nossa vida foram nos momentos de crise sem a busca de Deus. Está no barco, vem a tempestade. É mais fácil pular do barco ou refogar do que pedir para Deus o alcançar a tempestade. Querido, quantas e quantas vezes nós erramos? Porque vem a crise, não. Eu vou fazer, eu vou. Aí depois o que acontece é assim. Aí vem o pastor. O que é? Não vou falar que é marido, porque eu não sou casado, eu não sou casado, porque é pastor. Mas é o que acontece. Na hora da crise, quer levar tudo no peito. Isso não é sabedoria. Isso é força de vontade. Mas força de vontade não é fé. Porque fé move. O mundo espiritual move os céus a nossa vida. Força de vontade, missão move os seus pezinhos, as suas perninhas e a sua força. Nós temos que ser sábios. Vem a crise, busque primeiro em Deus. Deus vai te dar a resposta. Deus vai tirar essa ansiedade, amém? Deus vai tirar essa loucura para resolver tudo. O estalo. Deus sabe de tudo, é que o que serve no momento de crise é que nós mais devemos buscar a Deus. E isso é tratamento de Deus a todo tempo da nossa vida. É ou não é verdade? É verdade. Vem a crise, você ora e ora e ora e ora e Deus não responde e ora e ora e ora. Não é porque Deus não responde e ora e ora e ora. Deus não responde porque Ele queria te tratar, amém, se te dar a vitória lá na frente. Pois se você fizer pelo seu jeito, você vai atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Deus sabe a receita certinho para que eu e você seja mais crescedor. Então confie nele, Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não decidia antes que Deus falece com ele. E que nessa noite Deus venha a falar com você. E você vence essa crise na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Amém. 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 Samuel, 1 Samuel 39, diz assim, Partiu, pois Davi e ele os seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bessor. Onde os retardatários ficaram? Davi sai com seiscentos homens, seiscentos guerreiros. Aí chega diante do ribeiro, duzentos ficou. Para que a coisa que Davi fez, ele lutou. Animado pelo Senhor, decidido, posicionado e com a resposta de Deus, o que nos resta fazer? É partir para matar. Amém. É partir para a luta. É tomar posse do que é meu e viver a vitória de Deus. Só que para isso nós temos que viver uma coisa, querido. Não deixe para os outros aquilo que você tem que fazer. Amém. Aquilo que Deus colocou, a luta que você está vivendo, Deus colocou em você, porque Ele sabe e acredita em você, que você é capacitado para vencê-la. Não dependa dos outros. Aquilo que é seu. Cada um tem uma crise. Tem outra, hein? Sim. Cada um tem uma crise. Cada um tem uma dificuldade. Mas em todas elas o Senhor está no controle. Amém. O Senhor que está no comando, é Ele que faz, querido. Não deixe que os outros lutem por você e as suas lutas. Se você está com Deus, se está se levantando lutas, Deus nos capacitou para isso. Pois a unção é derramada através do meu sim para a minha missão. Amém. As lutas vêm e se transformam em missões na nossa vida. Querido, não existe unção sem missão. Não existe isso. Ah, eu quero unção. Mas para quê? Para ficar gordo, cheio de ódio, chegar no céu lá no passado. Os portões celestiais? Não, querido. Nós temos que lutar as nossas lutas. E Deus vai nos capacitar para isso, amém? Davi não esperou no seu exército. Vários ficaram para trás. Pararam, mas você vai até o fim. Amém? E Deus vai te honrar com a vitória, com a restrição de tudo. Querido, Davi, chegou no ponto, no nosso atalho, é difícil. Eu lutei, eu trabalhei, renda, entreguei, trouxe, as pessoas chegam aqui, duzentos, falaram. Interessante que depois vence a batalha, depois você iria na sua casa. Depois vence a batalha, aí eles pegam e voltam. E eles começaram a matar de um prepúsculo. Vamos ler lá? É melhor, né? Abra para mim, por favor, 30. Primeiro, Samuel, 30, 17 para 26. Algo aqui que me chamou muita atenção. Mas eu já estou encerrando. Diz assim, então Davi, o Esferil, 17, né? Então Davi, o Esferil, desde o prepúrso, no vespertino, até a tarde do dia? Para mim, estava fraco, querido. O topo, a tarde, a noite, a manhã e a tarde de novo. Amém? E nenhum deles escapou, se não só quatrocentos monstros que montassem camelo, ó. Ficaram a roda. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado nos amarequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem os escórios. Nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o bravo e levaram diante de Davi. E diziam, esse é o despojo de Davi. Chegando Davi, aos duzentos homens que, cansados que estavam, não puderam seguir, ficaram no ribeiro de Dessor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, a proximidade deste, o saudou cordialmente, dando a paz do Senhor, né? Então, todos os maus e filhos de Belial, dentro dos homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não estaremos dispostos que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém, Davi disse, não fareis assim, irmãos, meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e nos entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberam partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi, assim claro, que enviou para os seus desposos os anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis para vós o presente do desposo dos inimigos do Senhor. E aquelas pessoas foram, voltaram com tudo e ainda pegaram os desposos. O que é desposos? É aquilo que o exército que perde, que é derrotado, deixa e quem venceu tem direito a tudo. Espadas, escudo, ouro, animal, o que tinha ali é do exército que venceu, amém? E eles levaram, levaram, chegaram diante desses duzentos que pararam e eles falaram assim, os que foram na guerra falaram, tinha uns que falaram malfeitores, diz malfeitores, a filha aqui diz malfeitores nessa tradução. Vocês não participaram da guerra, então vocês pegam as mulheres e seus filhos e vão embora. Davi falou, não, não. O que adianta isso? Se Deus nos abençoou, então, se ele é dividido igual a todos. Que muito interessante isso, muito forte isso. As pessoas que não participaram da guerra, receberam os desposos, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não participa da guerra, aprende como vai ser feito para ser vencedor? Porque isso com um tempo depois nós vamos ver um versículo que fecha. Querido, muitas vezes é bom ser sustentado, é uma verdade. Só que Deus não criou você para ser sustentado. Deus criou você para ser conquistador. Deus criou você para conquistar. Querido, melhor, é maravilhoso viver dos desposos conquistados. Pois aquilo que você conquistou, ninguém tem doer de tirar das suas mãos. Se houvesse outra guerra, aqueles 200 e carros de novo. Cuidando da bagagem. Querido, Deus quer que nós sejamos pessoas de sucesso. Amém? Nós possamos conquistar, vencer as batalhas. O nosso sucesso está nas batalhas. Pois o agir de Deus é maior do que eu venci, que somente do que eu recebi. O agir de Deus é maior na minha vida e na sua vida. No nosso agir nas batalhas. Ou seja, que do seu sucesso, a sua vitória, a sua bênção, a sua recompensa, está nessa batalha que você tem que enfrentar. Mas saiba de uma coisa. Deus está no controle. Ele vai te dar a vitória. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Deus vai honrar a vida dos vencedores. Ou seja, Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Diga-me, Deus, por favor. Aleluia. Por isso que eu falei aqui no momento do governo. Não seja admirador somente. Seja participante. Amém? Você não é participante. Você é o artista principal da história que Deus está escrevendo hoje sobre a sua vida. Deus tem muito mais para a sua vida. Amém, querido? Pastor, mas é só ministrar. Vamos dizer a teologia da vitória. Não, querido. É ministrar aquilo que o Senhor quer para mim e para você. Amém. Todos nós estamos passando por um momento de crise. Não é verdade. Momentos de eleições. Mas sabe por que você está de pé? Sabe por que você está vivo? Sabe por que você está vencendo tudo? Porque você confia naquilo que vem com o céu. Porque você confia na palavra de Deus do povo poderoso. Porque você confia naquilo que Deus tem dado a você. Querido, no momento da fraqueza. Confia no Senhor. Porque Ele vai te dar a força necessária. Não é a teologia da vitória. É sem sabedoria, discernimento e entendimento da palavra de Deus do Amaz. Nós somos igreja do Senhor. E nós temos que viver aquilo que o Senhor é. Por amor a mim e a você, nós somos mais que vencedores. É a palavra de Deus que eu conheço a vida, querido. Que manhã, querido, Deus me levou a algo que eu fiquei admirado. Então nós que ministramos, querido, nós oramos, nós buscamos, nós preparamos. De repente o Espírito Santo vem e move tudo aquilo. De uma forma que Ele quer, porque eu estou aqui para obedecer. Então, é Ele que sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada. E o Espírito Santo que levou a questão, querido. Quantas e quantas coisas nós já desistimos, abandonamos, vagamos. Por momentos de fraqueza na nossa vida. Quantos projetos você fez em janeiro? Hoje nós fechamos o novo mês. Três quartos desse ano já se passou. Falta ainda três meses. Há pouco tempo de vida para o Peru. Dia 25. Passou a manter os três meses só. E nove meses já se passaram. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não é o tempo que passou. Não é também aquilo que você desistiu ou desanimou. Não é aquilo que você contou, sabe por quê, querido? Pode passar os céus, pode passar a terra, pode passar as estações. Mas jamais passará a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nós somos surpreendidos por sonhos, desejos e nós pensamos... É loucura isso, meu amigo. É loucura, meu amigo. E isso convém de você. Espere de Deus. Espere o Espírito Santo na nossa vida. E sabe o que eu estou aprendindo aqui com Deus? Você pode ter desistido, você pode ter largado, você pode ter dado um tempo. Mas ainda continua nas mãos do Senhor o seu bom e o desejo de Deus para você. Ou seja, ainda pode ser realizado, sim. Mas falta três meses e está aí. Jesus veio, viveu trinta anos, teve três anos e meio de ministério. Ele veio para trazer salvação, para trazer arrependimento. E no último momento da sua vida, no meio de dois presos. De dois ladrão. Um criticou Jesus e o outro foi noção. São Jesus. Chegou lá desse homem. E ele olhou para Jesus. Mas, Jesus, lembra de mim? Jesus, meu amigo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não há momentos para Deus, sim. A todo momento é momento para Ele. É momento para mim, para você que é difícil, mas para Ele não há. Eu falei a fim de Goiânia. Essa semana foi terrível. Dizem-me, sinceramente. Eu recebi sete nãos. De coisas que jamais eu pensei em que me ouvi Mas vocês lembram do que eu me dissei esse ano passado? Se preparem A semana você pensa Acho que eu preguei mais pra mim Mas vocês já estão com a conversa de sete nós que eu ouvi Eu ouvi um sim de Deus Ou seja, tinha tudo pra sentar, mas aquela fraqueza E trouxe o poder da força de Deus que a rima é em nós Eu falei assim, mãe, amigo, nós conhecemos o pastor Eu estou indo pra portar E uma pessoa me falou isso, ele sabe quem está aqui E ele falou, foi o participador, o qual Deus vai agradecer Deus vai te abençoar, amém? Mas o que acontece, irmão? Nos conversos de mais fraquezas De qualquer homem, de qualquer líder, de qualquer pastor Se eu der verdade a logia de Deus, ele transforma em força Pastor, então os sete anãos, um te machucou de uma boa Mas o nome de Deus, o sim de Deus vai nascer tudo Pode ser que não, carinho, não vai ser que é mesmo Mas o sim de Deus significa que eu estou no caminho certo Que vocês estão no caminho certo Que a igreja de Deus está no caminho certo Que o propósito de Deus vai se cumprir E os sonhos de Deus, os desejos de Deus vão acontecer Porque Ele está conosco, amém? E a fraqueza não vai ter porém Que o luspará Nós não vamos resistir Nós vamos alcançar E eu quero declarar sobre a sua vida Tudo que você abandonou Tudo que você deixou de lado, querido Deus vai te surpreender Deus vai trazer vida Deus vai fortalecer Deus vai trazer De novo você para a sua vida Só para o crescimento Do cêus Em nome de Jesus Porque não sai da liberação de Deus E tem as suas mãos Então se prepare Se prepare Que eu gostei E me interno com Deus Vem pra você em nome de Jesus Aleluia Vem para o salário Vem novamente ao amor de Deus Para nós orarmos Quando nós encerramos o mundo Eu nos venho de Jesus Em nome do Senhor Amém. 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 M schleif Beckdann entre. É, perdoe por estender o curto um pouquinho, mas dentro de tudo que a pastora falou, que o pastor falou, eu não poderia deixar de confirmar tudo isso que eles falaram, porque muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente vê o pastor falar, mas eles ficam aquela dúvida, será que não é só a palavra de um homem? Não, é a palavra de um profeta. E a luta na sua vida, as dificuldades na sua vida, não é o destino, mas sim o caminho que vai te levar, se não estiver à vitória, porque quando você acredita em Deus, quando você entrega a sua vida para Deus, pastor, esses não, os não, Deus se transforma em sim, e eu posso dizer isso para vocês na prática, porque eu comentei com o pastor, eu tive um começo de ano muito, muito atormentado, muito dificulado, onde a minha honestidade, a minha capacidade, a minha indoniedade, foi muito colocada à prova, e eu vim partilhando isso tudo com o pastor, dizendo, mas em algum momento o pastor só ouviu alguma palavra, Deus é injusto, Deus não está comigo, chorando, chorando, eu e minha esposa sabem, mas depois eu fui descobrir que essas lágrimas, eram para arregrar a vitória que Deus estava no Brasil, porque de questionar, de apontar, semana que vem, eu e o pastor, o quarto-feira eu falo para vocês, o pastor não vai estar aqui no mundo, é porque a convite meu, ele vai me acompanhar, eu vou ser homenageado, na Câmara Municipal de Caldas, como o seradão do horário daquela cidade, pelas coisas que Deus está me usando como homem de Deus, para fazer de envergonhado, de questionado, de apontado, e eu vou homenageado, é isso que Deus está aqui no Brasil. A pessoa começando, Deus cuida de tudo, Deus que sim é aquele que serve daquele que não serve, mas continua, essas semanas para trás eu liguei o pastor, eu falei, pastor eu não estou tendo paz, não consigo dormir, porque toda vez que eu adormeço, é uma briga constante com o demônio, o pastor falou, Carlos, te preparo, porque grandes coisas estão para acontecer na sua vida, e foi assim, e eu me desanimei, eu não me esmureci, e sempre teve um vazio na minha vida, meu pai me abandonou, eu tive que ser criado, por uma mãe que foi mãe, que foi pai, graças a Deus foi uma super mulher, mas o lugar do pai é o lugar do pai, o lugar da mãe é o lugar da mãe, e por mais que se esforce para sofrer o lugar do outro, não adianta, ela não tem o seu lugar, Deus é perfeito, Deus fez a família, homem e mulher, e quem quer mudar isso, não é de Deus, esse negócio de ideologia de gênero, não funciona, porque eu sei, eu cresci com a ausência do pai, eu sei que a mãe tem o lugar dela, e o pai tem o lugar dele, o que vem fora disso, não é de Deus, mas, quarta-feira, recebi um contato, de uma irmã do meu pai, que há 37 anos, não tinha contato nenhum com a minha mãe, não me viu crescer, mas, era uma tia, a tia em verde, e nós conversamos, filhos, mas, que bom te ver, que bom, que bom te encontrar, vem, vem aqui, eles moram em São Paulo, vem aqui, nos ver, vem conhecer a sua família, a família que você cresceu sem saber, sem conviver, mas é sua família também, vem, vem a conhecer, e a irmã do meu pai, diz a seguinte coisa, carinho, filho, você crescer sem o seu pai, foi livramento de Deus, para a sua lei, meu querido irmão, minha querida irmã, eu falo isso, não é para manchar, a imagem do meu pai, não, porque aonde ele estiver, com quem ele estiver, se vivo ele estiver, na presença de Deus, na presença da congregação, eu dou o meu perdão ao meu pai, mas, até o não de Deus, pastor, é um sim, porque, muitas vezes, eu me questionei, por que crescer sem o meu pai, por que crescer privado, da presença do meu pai, mas, depois de 37 anos, por uma irmã, eu fui ouvir, que, para Deus, era melhor que eu crescesse sem o meu pai, então, Deus, cuida da sua vida, Deus, cuida da minha vida, e se for para o teu bem, Deus, vai tirar até pessoas que você ama, se é para o teu bem, se é para o teu cuidado, se é para as promessas de Deus, se cumprir na sua vida, então, pastor, esse não é o sim de Deus, eu não sei a situação, eu não sei a circunstância, mas, às vezes, é melhor o não de Deus, que o sim do mundo, pode ter certeza disso, e, agora, eu vou conhecer a família do meu pai, esse vazio, esse tapecinho do lembra-cabeça, que faltava, Deus, não vai me deixar morrer, eu vou conhecer a do outro lado da minha história, e, eu glorifico a Deus, e, mais ou menos, e, por fim, o pastor, o pastor diz, crise, eleições, meu querido irmão, meu querido irmão, eu estou falando que você não tem que ser consciente, mas, coloque a sua confiança no governo dos céus, coloque a sua confiança em Deus, eu confio a sua vida em minha vida, para que não importa quem vai ser presidente, quem vai ser governador, quem vai ser deputado, não que eu não tenha responsabilidade nisso, mas, a minha confiança está em Deus, e, essa semana, eu comentei o pastor, pastor, eu vou guiar uma sentada das atividades da igreja, porque eu preciso viajar, eu vou encontrar com o meu diretor, muitos já sabem, eu trabalho numa lideradora, sou um gerente regional, sou responsável pelas unidades de Minas, e, essa semana, que passou, eu fui encontrar com o meu diretor, nas outras unidades, grandeias, em Irassema, que ficam mais do lado do centro-oeste, primeiro, e, na sexta-feira, na hora de ir embora, eu já estava preparado para levar ele para o aeroporto, e, falou, Carlos, venha, que eu preciso ter uma conversa particular e séria com você, já deu logo aquele frio, crise, né, dificuldade, e, falei, será que, completou o meu ciclo nessa empresa? Será que Deus vai me lançar para alguns desafios? Já entrei na sala dele, me entrei, não lembro, mas, mas eu confio, e acredito no meu Deus, e, falou, Carlos, eu tenho projetos para essa unidade aqui, e, eu não consegui pensar em outra pessoa, eu não consegui pensar em outro nome, e, olha, a empresa tem mais de 500 funcionários, que não fosse você, para confiar nesse projeto, meu querido irmão, minha querida irmã, quando a gente pensa que a gente já está no topo, mas a gente não usa daquilo para se engrandecer, a gente coloca a vida na mão de Deus, e coloca fim no propósito, e não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, até ele, que é um ateu, porque meu diretor é um ateu, ele consegue enxergar, que eles que servem a Deus, que são os únicos que eles podem confiar, e, no momento de crise, um momento de profunda estabilidade política e financeira no nosso país, o crente, ele não é demitido, ele é próprio no vivo, e, o homem, o posse disso na vida de vocês, então, nesse momento, o poder se ressaltar, essa é a minha discussão, o momento de crise, um momento de dificuldade, eu falo para vocês, que estou sendo, próprio, morriu, e aí, existe impossível crescer Deus? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia, nós vivemos um pouco, né? Daquilo que o Carlos passou, às vezes, as pessoas dizem que, o cristão não vem com uma testa, não vem com uma estrela, não é? É verdade, o cristão não vem, o cristão não vem com uma estrela na testa, mas ele vem com um Espírito inabalável, que se chama Espírito Santo de Deus, amém? Amém! Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça esplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz, a você que está aqui, a você que está nos assistindo, a você que está nos acompanhando, que você tenha uma semana de bênçãos e de vitórias, que você conquiste aquilo que Deus tem preparado nos céus, para entregar sobre a sua vida, e eu declaro janelas dos céus abertas sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu estudo, aonde você for, que Deus esteja presente, e que você viva o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, seja abençoado hoje e eternamente, pelo Deus do Senhor e poderoso, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Estamos encerrados, e se for um abraço, que você tenha se abençoado ao seu lado, em nome de Jesus!